Canal da Biop, Plano de Saúde. O que significa pH, doutor? P minúsculo, H maiúsculo, é potencial hidrogênio-ônico. Então, eles estabeleceram que isso vai de 0 a 14. Então, o pH é essa medida de potencial hidrogênio-ônico que pode ir de 0 a 14. 0 a 6,9 é ácido, 7 é neutro, 7 acima de 7 até 14 é alcalino.